Muita gente falou que o Roblox foi hackeado nesse meio período aí e eu vou falar pra vocês o porquê, mas vocês vão achar um motivo bem bizarro, ok? Então já vai aproveitando e já vai deixando o like nesse vídeo, já vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito, porque eu tô te noticiando um negócio aqui, meu amigo, uma pérola, uma pérola que poucas pessoas viram e provavelmente você vai achar bizarro e provavelmente aconteceu com você e você ficou, cara, o que que tá acontecendo aqui, beleza? Mas então, bora pro vídeo, vai! Muitas pessoas acharam que o Roblox foi hackeada ou que elas tinham sido hackeadas, mas por que disso? Porque muita gente tava com um problema ao acessar o avatar de outra pessoa e o... como assim, Rogério? Como assim? Basicamente, o Roblox tinha um erro, mas um erro que você vai falar o seguinte, meu amigo, não duvido mais nada do Roblox. Basicamente, vamos supor o seguinte, você tentava logar no perfil de alguém e quando a página carregava, você era teleportado para outra página. Dessa vez, a página escolhida era do seu inventário ou o inventário da pessoa que você escolheu. Do nada, acontecia de repente. Do nada, você era teleportado ou redirecionado para essa página. Por que disso? Muita pessoa achava, nossa, o Roblox tá sendo hackeado, tão bagunçante, tão bagunçando o site do Roblox. Meu Deus do céu, vão me hackear ou tão me hackeando. Meu Deus, não fui eu que cliquei nessa página, Jesus amado. Bom, basicamente, não, meu amigo, não. Você não tá sendo hackeado, ok? Nem você estava sendo hackeado e o Roblox também não estava sendo hackeado. Basicamente, foi um erro, só um pequeno erro no site do Roblox, que estava causando um conflito aí. Quando você clicava no perfil da pessoa, você era teleportado ou redirecionado para a página de avatar. Então, não, você não estava sendo hackeado aí, entendeu? O jogador dinâmico. E o Roblox também não estava sendo hackeado. Para terceira de muitas pessoas, com certeza, antes de aproveitar disso aí, né? Para pegar aqueles Robux fáceis das outras pessoas. Oh, meu Deus, o Roblox está sendo hackeado. Manda todos os seus Robux para mim para eu te ajudar. Mas não, o Roblox não estava sendo hackeado e você não estava sofrendo nenhum tipo de ataque hack. Era apenas um bug aí na plataforma. Louco, por sinal, bem maluco. Eu sofri com esse bug aí. Basicamente, eu tentei acessar a página de um dos criadores de um jogo aí, de escape. E eu não estava conseguindo acessar a página deles. Eu tive que trocar de navegador e tive que esperar um tempo. Se eu não me engano, eu tentei 10 minutos depois em outro navegador e daí foi. Eu achei que o problema estava no Chrome ou não. Aí quando eu vi, era só um bug maluco e tinha acontecido com um monte de gente. Eu estava bem assustado, achando que esse bug só tinha acontecido comigo. Eu pensando, meu Deus, eu vou ter que trocar de navegador toda vez que eu for ver a página de alguém. Mas não, está aí tranquilo, né? Vocês entenderam basicamente tudo o que aconteceu. E lembrando, né? Que quando alguém for hackear o Roblox, não vai acreditando nisso daí, não. Porque se alguém for hackear o Roblox, pode ter certeza que eles não vão se preocupar em tirar a página de perfil do lado. Para você nunca mais ver a página de perfil dos seus amigos e só ver a sua página de inventário. Eles só vão querer saber sabe do que? Pegar o Roblox dos outros ou tentar, sei lá, eles vão tentar bagunçar o site. Às vezes não vão hackear nem as contas de vocês. Então podem ficar tranquilos em relação a isso, beleza? Então se alguém for hackear o Roblox, não está nem ligando aí se você está sendo redirecionado para o perfil ou não. Mas basicamente isso, entenderam? Nada de pânico. Então é isso. Valeu. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, foi. Errou! Muito obrigado. Isso é um vídeo no canto. É isso aí. Tchau. E Tchau, falou.